Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Nesse episódio eu vou estar fazendo os saltos únicos Hoje eu aviso que os saltos únicos não são necessários para o 100% do game A única recompensa que você ganha são 500 por cada salto realizado E eu vou estar mostrando a localização de cada um e também realizando o salto E é recomendado que você pegue uma moto rápida para que se consiga fazer os saltos com mais facilidade e ter sucesso Fala galera, de volta aqui Fala galera, de volta aqui Fala galera, de volta aqui O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?